Música Primeiro-ministro, Taur Matarroa, cancela o encontro ao Presidente da República, Zé Ramos Horta. Tura-zenda, quinta da dernei, Primeiro-ministro, Taur Matarroa, cala o encontro semanal ao Presidente da República e ao Palácio Presidencial, Bairro Pt. Edilim. Mais bem, encontro-ná, lá consegue realizar, tamba, torre, la marca presença, mas que segurança Palácio Presidencial, lo que ona por tão, namorador Sira preparado ona ato simul, cefo-governu. Tura-zenda, quinta da replace, salve, la marca presença e encontro-né, tambala reta na zenda, no cefo-governu precisa de descanso, baixam visita para a Indonésia, no Singapura, no ne serra los falsos servicios, Anés Mabain e a segunda semana oen. Em relação ao assunto, o diretor Azar José Luís de Oliveira considera a atitude política líder na Ingruânia que a atitude do exemplo nebedia que vai ser a sanfonsira, no bela a moça instabilidade e railaram. Nune sociedade civil, o subassefe Estado no sefe governo, que o alunma lirin atocoleaba malu, que deve solucionar o problema referente. A atitude política atua a sanfonsira, a ajuda a ser a sanfonsira, a atitude. Não é lamentável, talvez. Havia diferenças de interesse, diferenças de hanoi, mas também tem que ter comunicação, que deve ser, para atorar o povo, sentir o raciocínio, sentir a certeza do estado e do funcionamento. Então, o povo, o povo, o povo, o povo, a comunicação, deve ser a ameaça, 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 bem-alvo. E a atitude política, a atitude política, a atitude política é prudente. Mas o que é que eu lamento teve? Quando eu lamento, eu não me lembro de que eu fui educando e me lembro de que eu fui. Quando eu lamento, eu lamento e me lembro de que eu fui. Na verdade, se eu fosse uma coisa que eu não recebo de um governo, O governo, o governo, a atuação ruma, latir lei, tem que comunicar a lei, o presidente tem que comunicar a lei, o primeiro-ministro, a atuação ruma, latir lei. O primeiro-ministro se ameaça o presidente da república, o primeiro-ministro de Reza da revista significa que as taxais de desobediência são a inteira, não é naquela Constituição, não é naquela Constituição. A Constituição não é? Não há exemplos de que não há. Exemplos de que não há. Quando a situação já não é, o primeiro-ministro dizia, ok, eu sim, não é? Não há exemplos de que vai estar. Mas eu lamentamos para o primeiro-ministro, não há exemplos de que vai estar. Tudo isso, quando o primeiro-ministro a Constituição regula, não tem que regularmente fazer o encontro com o primeiro-ministro. E não vai discorrer, não vai falar mal. Não tem que regularmente não tem que regularmente, mas não tem que regularmente. Agora, a Constituição não é? Não tem que regularmente, não tem que regularmente. Antes, eu declaro, reto na orientação do José José Ramo Zorta, ato exonera, diretor do Serviço Nacional de Inteligência, relaciona com a equipa conjunta na busca da Ilha Emine Residência em Ramalbara, município de Guixão. Bem, agora eu concordo, que o José José Ramo Zorta se rala o denúncio público no rapar ao encontro semanal ao primeiro-ministro. Agostinho da Costa, João Bosco Dias, GmN. E aí